Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre assessoria de imprensa do Itaú Unibanco. Mandou uma nota para nós, férias chegando, veja quais as melhores modalidades de crédito para viajar. Então, este será o nosso assunto de hoje no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Gente, assessoria de imprensa do Itaú Unibanco mandou para nós aqui no canal, especialista do Itaú Unibanco aponta as opções mais indicadas para quem quer fugir da rotina. Junho de 2019, quando chegam as férias escolares, muitos aproveitam a época para viajar e passar um tempo em família. E para quem fez planos para curtir esse período em outra cidade, sem perder de vista suas finanças, uma das melhores formas é utilizar o crédito de forma consciente. Existem opções para não gerar uma confusão na sua rotina. Quem não possuir os recursos imediatamente e tão pouco no próximo mês, pode recorrer aos empréstimos parcelados, que podem dar uma folga no pagamento das primeiras parcelas. Até 90 dias, com melhores taxas. Mas é sempre importante verificar se o valor cabe no bolso e evitar parcelamentos em longos prazos, pois em dezembro as férias estão de volta. Para Flávio Iglesias, diretor do Itaú Unibanco, é imprescindível entender quais são as melhores opções de crédito. Antes de contratar, é preciso verificar se a operação é adequada ao seu perfil. Uma modalidade de pagamento que pode ajudar a todos os públicos é o cartão de crédito, pois concentra as compras, passagem de avião, hospedagem e etc. Além disso, muitas empresas oferecem o parcelamento sem juros dessas despesas. Aposentados e assalariados podem utilizar o crédito consignado, modalidade com as menores taxas de juros, uma vez que as parcelas são debitadas diretamente no benefício ou do salário. Autônomos e liberais, o ideal é que utilizem crédito pessoal, categoria de crédito com maior conveniência, pois fica disponível na conta imediatamente após a contratação, com a possibilidade de proporcionar carência de até 90 dias para pagamento da primeira parcela. Antes de contratar qualquer modalidade, o especialista sugere fazer uma simulação e verificar o custo efetivo total. Nós disponibilizamos em nosso site um simulador de crédito em que o cliente pode entender qual é a modalidade mais adequada com base em seu perfil e objetivo. Ele também deve avaliar o custo efetivo total que engloba todos os gastos do empréstimo e torna mais fácil a comparação entre as diversas... Pois é, né? Se você for viajar realmente, a melhor forma é você não aderir em nenhum crédito. Se você tiver dinheiro por conta própria para poder fazer sua viagem, sem necessidade de fazer algum empréstimo, é a melhor opção. Se você tiver algum dos cartões de crédito onde você vai levar vantagem utilizando ele na sua viagem, ok. Por exemplo, se você tem um cartão de alta renda que pontua 2.2, 2.5 por dólar gasto, que maravilha, porque você vai usar o cartão, você vai ter a sua compra transformada no momento da variação do câmbio ou do fechamento da fatura, dependendo do cartão do banco que você usa, né? E assim você poderá ganhar pontos utilizando o cartão nas suas férias. Caso você não tenha cartão de crédito, só usa cartão pré-pago, a melhor taxa de dólar, fique esperando aí. Dólar subindo, dólar baixando, encontrou a melhor opção? Pimba, pega lá o dólar para você, tá bom? E coloca no seu cartão. E a outra opção, como foi falado aí pelo Elias, é você fazer um crédito pessoal consciente. Realmente, se você estiver precisando, faça dentro o que cabe no seu bolso, tá? Não faça crédito, empréstimos. Não vai fazer empréstimo com parcelas muito longas, pois você pode se endividar lá na frente. Então, a melhor forma é o que o especialista Elias passou aqui do Itaú Unibanco e algumas dicas que eu estou falando. Se você for utilizar o cartão de crédito, use ele também consciente, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente à nota da assessoria de imprensa do Itaú aqui para o canal, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!